Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Batman 3 Beyond Gotham. Fizemos aí no último vídeo o 100% do jogo, porém, ainda tem coisas pra fazer. Acredite, ainda tem coisas pra fazer. Vamos lá! O que tem pra fazer, raposa? Vou mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Vem aqui comigo. Tá vendo aqui embaixo essas missões, essas fases aqui, essas coisas? Isso aqui são missões de DLC. São DLCs do jogo, né? Se você não comprou essas DLCs, provavelmente você não vai ter. Você tem que comprar pra ter no seu jogo. E a gente vai estar fazendo o 100% de cada uma dessas DLCs aqui. Não tem uma primeira, segunda, terceira. Eu acho que não tem ordem. Deixa eu ver. Não tem ordem, sim. A primeira é do Superman, Homem de Aço, que é do filme. Batman 75 anos, que eu já peguei o minikit ali, porque eu fui obrigado a pegar esse minikit aí, gente. Tem uma parte lá que você tem que pegar... Eu vou mostrar pra vocês. Tem uma parte lá que tem que pegar o minikit. Por isso que, né? Já tá pego ali. Trilogia do Cavaleiro das Trevas, muito legal. Arqueiro Verde, Esquadrão e Bizarro, que é o último, né? Então, vamos voltar. Vamos começar, então, pela primeira, que é a do Homem de Aço. Temos aí 10 minikits pra pegar. O dinheiro 100% eu acabei fazendo, porque... Infelizmente, eu estava com os multiplicadores ligados. Então, eu acabei fazendo o 100% do dinheiro. E fora isso, tem o Adam West em Perigo. Vamos lá. Colocar aqui jogo livre. Como é uma fase do Superman, eu vou colocar o próprio Superman. Né? Cadê o Superman? O Homem de Aço... Nossa, perdi... Aqui, aqui, ó. Achei. Pronto. O Superman, Homem de Aço. Vamos colocar ele na própria fase dele. E o restante, a gente vai usando o que tiver na nossa equipe aí. Eu vou passar a história pra frente, porque a gente já viu... Não, se bem que pensando bem, não vou passar, não. Máximus... É, digo... Chorel. Devo tentar salvar meu filho, Cal. Enviando ele para fora desse planeta. Com todo o conhecimento de nossa civilização escondido em suas calças de bebê. Se eu conseguir chegar em casa e colocá-lo dentro de nosso último casulo, ele ficará seguro. Só precisamos deixar um pouco de leite com ele. Não tem como falhar. General Zod, ele quer tomar controle do planeta que está caindo aos pedaços. Idiota. Meu dragão do espaço. Que desperdício. Galex, seu imbecil. Me ajude a entrar. Ok, já narrou tudo ali, ó. É... Então, eu ia cortar, porque a gente já viu durante a gravação que eu fiz já da DLC faz muito tempo. Só que como faz muito tempo, então eu vou deixar passar a história pra vocês reverem de novo. Não tem problema nenhum pra mim. Certo. Eu já estou aqui. Vamos lá, gente. Olha só. Extras. Se você assistiu aí, coletando os blocos vermelhos do jogo, você sabe que dá pra ativar essas opções que vai ajudar a facilitar a sua vida aqui pra você coletar os 100% da fase. Então vai até me ajudar aqui a saber onde que tá os miniquits e tudo mais, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso utilizar. Tudo bem. Tá tudo ativado. Multiplicador e tudo mais. Vamos lá. Pronto. Deixa eu dar um jeito aqui nesses malfeitores. Vou apagar o fogo. E aqui tem alguma coisa pra eu quebrar, ó. Que vai me dar um miniquit. Depois. Posteriormente. Na verdade é algo pra cavar, ó. Sai daqui, amigo. Pronto. Já descobri aqui. Vamos ver quem consegue cavar. Cara, o Charada consegue cavar. Eu não sabia que ele podia cavar. Habilidade desconhecida aí pra mim. No caso é um miniquit inteiro, ó. Primeiro miniquit já localizado. Aí aqui tem mais alguma coisa, ó. Tá vendo? Pra explodir ali. Primeiro deixa eu apagar o fogo em volta pra não afetar o próximo personagem. E pra explodir... Deixa eu ver quem é que explode aqui na minha equipe, né? Você explode? Você não... Não, você não explode, não. Você explode, Batman? Deveria, né? Ih, eu acho que ele explode. Calma aí. Não explode, não. Você explode? Ih, meu amigo. É, o Coringa explode. Se colocar o traje explosivo dele aqui, ele explode. É, mas esse aqui é o Batman. Esse aqui não é o Coringa. É o Batman disfarçado de Coringa. Cara, ninguém explode... Ninguém explode... Meu Deus, não tem nenhum personagem da equipe que explode, meu Deus. Eu vou ter que colocar um aqui, então. Vamos pegar aqui, então. Cadê o Coringa enfermeira? Que é o mais rápido que eu tô pensando no momento. Pronto, explodiu. Tá ali outro miniquit. Tá vendo como é fácil? Superman, agora é a sua vez de apagar o fogo aqui, ó. E agora aqui precisamos de poderes magnéticos, né? Tem aqui Coringa, Batman, Robin... Não, Batman não. Robin e Ciborgue tem, né? Eu vou colocar o Robin. Não, peraí. Tem alguém na equipe que consegue, que é o Batman Zebra. Ele tem um poder de... Magnetismo. Mais um miniquit. Estamos indo muito bem. E aqui tá indicando mais uma coisa aqui, ó. O que tem aqui pra fazer? Isso aqui tem que empurrar? Tem que quebrar esse negócio? Sei lá, eu... Não sei. Calma aí que eu já vou ver. Tá, eu acho que é só. Daqui eu acho que é só. Vamos lá. Vou construir aqui. Talvez isso aqui também tenha a ver com o miniquit, ó. Porque tá indicando aqui, eu acho. Um Robin. Com alguém com tecnologia, né? Tá, tem uma sequência de peças aí. Ah, não veio não. Essa ali foi a primeira, velho. Ô, amigão. Aquela ali foi a primeira. Ah, não. Não foi, não. Pronto. E agora eu tenho que fazer de novo pra ganhar o miniquit, ó. Ah, tem que fazer de novo. Eu nem vi. Foi. Conseguimos. Valeu, Kelex. Esse aqui é o Kelex. Esse ou essa, sei lá. Enfim, isso não vem ao caso no momento. Tá, desse lado aqui tem algo pra explodir ali com vidro. Preciso de alguém que exploda esse vidro. No caso, você é a canário. A canário, ó. É um cristalzinho de... Como é que é o nome daquele negócio ali? Kriptonita. Esse aqui também precisa achar mais deles. No caso, tá pro lado de cá, ó. Sai um daqui. Sai, 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 sai. Mais um miniquit aqui, ó. Mais um miniquit. Tem aqui essa abelinha voando também. Tem a ver com miniquits. Olha lá. Dois de três. Tá vendo? E aqui eu vou ter que construir alguma coisa. Não, não tem que construir, não. Na verdade, tem que usar um raio laser aqui, ó. Deixa eu ver. O Jorel. Pronto. Quebrou tudo. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. Aparentemente, acho que não. Aqui mais um daqueles... Maquinazinhas aqui pra abrir, ó. Dois de três. Eu acho que é tipo... Pelo que eu tô vendo ali, acho que é tipo um guarda-roupa, ó. Tem uma roupa do Superman ali, ó. Deve ser tipo um guarda-roupa dele, sei lá. Canário, preciso de você. Ok. Dois de três. E aqui o três de três. Mais um minikit. Três de três. E três de três aqui também, ó. Pronto. Tem uma roupa ali de Superman verde. Nossa, tem uma roupa do Superman verde ali, cara. Olha lá. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Que engraçado. Superman verde. Beleza. Agora eu vou ter que dar um jeito nesses caras. E apagar o fogo ali na frente. Olha aqui, ó. Não há dúvida. Como é que eu vou apagar o fogo se não tem nada pra apagar o fogo aqui? O único que temos aqui pra apagar o fogo é o super. Não, ele não troca aqui. Bom, enfim. Dá pra quebrar? Não, não dá pra quebrar. Ih, eu vou ter que colocar um personagem gelado aqui. Eu não tô conseguindo apagar aquele fogo ali em cima. Eita, gente. Vou ter que colocar um personagem gelado aqui. Calma aí. Não tem aqui na equipe. Não seja por isso. Senhor frio aí. Pronto, apagou, querido. Quebra tudo. Pronto, já podemos passar. Você lembra já que você colocou as instruções? Vamos lá. Na equipe. Cara, tem alguém na equipe que explode? Eu não tô sabendo quem é. Tem alguém na equipe que consegue explodir coisas, ó. Porque tá tendo muito objeto aqui pra explodir. Cara, não tem ninguém na equipe que explode nada. Não dá pra acreditar nisso. Bom, enfim. Vou ter que colocar alguém que explode coisas aqui. Eu só lembro do Coringa lá. Do Coringa, né? Vai ser o Coringa. Eu não tô querendo pensar muito, não. Vamos lá. Pronto. Adam West resgatado. Bom trabalho, colega combatente do crime. Agora tem o mesmo que ir. Adam West. Avante! Adam West, avante. Adam, dã, 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 dã. Adam, dã, dã, dã. Ele tá cantando ali. Adam, dã, 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 dã. Que isso, velho? Adam, dã, 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 dã. Ele tava cantando, cara. Beleza. Mais um minikit aqui que eu não tô conseguindo pegar. Que foi desmontar. Ah, ele foi desmontado e montado novamente. Só falta mais dois minikits. Que estão desse lado aqui. Porém, pra ele... Vir à tona, na verdade eu tenho que construir alguma coisa aqui, ó. Aí o Zernalzord vai invadir aqui. Não lembra, é alguma coisa assim. Ele vem invadir aqui e a gente consegue atravessar pro outro lado. Vamos lá, Batman. Ajuda o seu amigo Superman. Essa aí é Farora, né? Acho que Farora é o nome dela. Ela é forte, hein? Aí, quem deveria enfrentar ela é o Super, né? Só acho. Você não vai ficar parada? Cadê a Kelex? Aqui, ó. Pronto. A Kelex consegue vencer. Ah, Kelex. Ou Kelex. Ih, ela não tá sendo afetada. Ih, rapaz. Ah, ela foi afetada agora. Venceu, né? Beleza, afetamos ela de novo. Cadê você? Tá aqui. Pronto. Consegui. Tem alguma coisa pra construir aqui. Ok. É o restante do... É o restante do... Da nave do Superman, né? Que vai levar ele pra terra. Só tá faltando as peças aqui pra eu acionar o computador. Ah, não. Acho que tem que colocar ele pra depois acionar o computador. É isso mesmo, ó. Só que eu não posso acionar o computador, porque vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Vou ter que batalhar com o... Zod. Cadê o Zod, cara? Eu preciso que ele entre aqui pra poder eu acessar o lado de lá. Bom, vamos acionar o computador. Eu espero que não seja a última coisa a se fazer aqui, né? Ok. Ok. Colocou ele na cápsula lá. Agora. Agora sim, ó. Aí os outros dois minikits estão ali agora. Não posso enfrentar o Zod. Se eu enfrentar o Zod, aí que acaba. Cadê o Superman? O Superman é imortal mesmo, então ninguém vai afetar ele aqui. Deixa eu usar o laser aqui nesse bicho. Mais um minikit. Tá faltando só um que tá aqui dentro. Calma aí. Pronto. Mais um minikit. O último minikit agora eu posso enfrentar o General Zod. E a gente acaba a fase. Cadê o Zod? Tá aqui, ó. Venha, Zod. Você tá fugindo, Zod. Vou usar o Kelex aqui pra acabar com ele. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema não, Zod. Pronto. Consegui. Foi. Eu acho difícil dele perder algo que está no DNA dele, né? Beleza. Fase Homem de Aço. Fizemos até uma conquista. Eu acho que não aparece pra vocês aí, infelizmente, essas conquistas, né? Aparece um símbolozinho ali embaixo. Só que acho que no vídeo não consegue gravar, né? Não capta esse símbolo. 100% da grana. 100% do dinheiro. Herói verdadeiro. Aí, o Adam West resgatado. E os Minikits. Aí, a gente ganha um bloco de ouro por cada uma dessas tarefas cumpridas, né? E agora, a fase está 100%. Então, este vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou e te ajudou também, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, me segue lá no Facebook e no Instagram. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.